Quem vê o sorriso da Thaisa não imagina a dor que ela sente. A menina de 11 anos tem escoliose na coluna. A curvatura na lombar dela é de 70 graus. Nestas fotos, em 2014, o desvio ainda não era visível e a criança levava uma vida normal. O avanço da doença foi muito rápido. Ela chegou a usar um colete ortopédico durante seis meses, mas não resolveu. Teve uma evolução muito rápida. Quando eu procurei o médico, estava em 30%. E aí, durante seis meses que eles pediam para voltar, para ter o retorno, já estava em 50%. O tratamento da Thaisa é cirúrgico. Ela não faz fisioterapia, não toma medicamentos e tem que conviver com a dor. A cirurgia para a correção da coluna já foi liberada desde agosto do ano passado pelo SUS, mas até agora ela aguarda na fila. A família vive a angústia da espera por mais de um ano. Coração dilacerado devido a esse problema. Eu não queria estar passando por isso. Hoje eu sei, quando as pessoas passam por esse tipo de dificuldade, o quanto é difícil você ter um filho assim que pode ser tratado, pode ter cirurgia, porém a demora é muito e é muito angustiante para a gente ficar esperando. A escoliose afeta o coração e o pulmão da menina. Por causa da coluna torcida, os órgãos ficam comprimidos e ela tem dificuldade para respirar. E se ela não operar o quanto antes, corre o risco de perder os movimentos. A gente não entende o porquê da demora da fila. Porque há algum tempo que ela já está esperando por isso, por essa cirurgia. Os médicos já disseram que o caso dela já é bem grave. Inclusive o médico falou para passar ela um pouco na frente de alguns casos, porque o caso dela já está bem agravado. Então o médico disse que de um a dois meses já chamaria ela para fazer a cirurgia. E já está partindo para o terceiro mês, depois da última consulta que a gente teve com ele. Uma cirurgia em um hospital particular custaria em torno de 35 mil reais. Dinheiro que a família não tem. A Thaisa também tem problemas na visão. O óculos dela quebrou e os pais não puderam comprar outro. Ela ganhou a consulta, fez, aí deu esse problema. De vista também a gente fez. Aí quebrou, ela usou um bom tempo e quebrou o óculos. Você precisa de outro? Estou precisando de outro. No quadro da família, as fotos da caçula, a pequena Thaisa. O sorriso e os olhos verdes continuam iguais, mas agora ela tem um sonho. Qual que é esse sonho, Thaisa? Fazer a cirurgia. Você fez até uma promessa, né? Qual que foi? Cortar o cabelo. Você vai fazer o quê? É... Para o hospital do câncer. É. Isso se der certo, né? Porque você quer que der certo a sua cirurgia, por quê? Porque é o meu sonho. Eu sinto dor na coluna e no quadril e na perna. E eu sinto falta de ar. E deixa eu ver esse cabelo, você vai cortar esse cabelo? Vou sim. Deixa eu ver. Coloca pra frente, mas tá muito grande, você vai ter coragem. Aham, eu vou cortar sim. E vai mandar pro hospital do câncer? Vou sim. Tudo sim? Dê certo. Se der certo a cirurgia. E vai dar, né? É. Vai dar. Já deu. Enquanto muitos de nós desejamos um monte de coisas, a Thaisa quer bem pouco. Quer voltar a ser criança. Eu vou correr, pôr a corda, jogar bola, jogar algumas coisas só. Minha vontade é dela fazer essa cirurgia e fazer tudo que ela gosta, né? É brincar, correr, tudo. É o que a gente mais espera, né? Às vezes ela tem mais força de vontade que a gente. A força de vontade dela é o que nos motiva a seguir em frente. É o que a gente mais espera. Obrigado.